O Campeonato Varziano e Amador de Futebol começa, gente, neste domingo. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Pois é, Ana, esse final de semana a bola vai rolar nos gramados aqui de Três Lagoas porque é o Campeonato Varziano que começa domingo. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o diretor esportivo Francisco Barros, conhecido popularmente como Ceará. A bola rola no domingo. Quantas equipes já estão inscritas para esse Campeonato Varziano? Então, domingo nós daremos a arrancada da competição em si, né? Nós fizemos o torneio início agora domingo passado, né? A chuva deu uma trégua e nós realizamos. Nós estamos há quatro, cinco fins de semana pra começar esse campeonato. Infelizmente não foi possível pela demanda de chuva, né? Deus tá sendo generoso aí com a natureza. E domingo a partir das 7h40, madrugadão em Adem, a bola rola no Amador e nos outros campos, bairros adjacentes de Três Lagoas aqui e tudo, rola o Varziano, Campos de Terra também e Campos Gramado também. Agora, Ceará, já tem o número de equipes já inscritas para esse campeonato? Sim, o Amador conta com 10 equipes divididas em duas chaves de 5 e a Varziano conta com 21 equipes, são 31 ao todo, né? A Varziano é quatro, cinco, quatro chaves de quatro equipes e uma de cinco. Então, são os bairros disputados na Vila Maria, no Campo do Jupiá, no Alto da Boa Vista, no Santo André, no Madrugadão e Adem. Todos esses campos vão ter esses jogos aí acontecendo. Bom, haverá premiação aí para os finalistas? Sim, a premiação, a primeira administração que dá uma premiação generosa porque tem recurso aprovado pela Câmara em dinheiro, né? O Campeonato Amador e o Campeonato do Varziano pagam quase 12 mil reais para os quatro primeiros colocados, né? E assim, sucessivo, todos os outros campeonatos, né? Tem outros campeonatos que nós também já começamos também, que é o caso dos 50+, é o caso da Copa do Servidor Público, né? Nós só não temos dinheiro na Copa do Servidor Público, por se tratar de servidor público, nós não temos recurso financeiro nessa competição. Mas nas outras demais, todas elas, desde o sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, 17, 19, é taça cidade 50+, que é acima de 50, 45, acima de 45, o 55, acima de 55, a Madrugadão e o Varziano. Todas essas competições, elas têm recursos dentro, né? Para as equipes comprarem seus materiais, bolas aí, e assim, vai de cada um aí. Tá certo, senhora. Obrigado pelas informações. Bom, então a bola rola no domingo, no Madrugadão, e também no estádio da Adem. Em paralelo, também acontece aí a competição aí também nos bairros, no famoso terrão. E é claro que os portões do Madrugadão e também da Adem estarão abertos aí para a população poder prestigiar. Ana, eu volto com você. E é claro que os portões do Madrugadão e também da Adem